Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News, edição da tarde com uma bomba que se for confirmada. Bom galera, antes de começar esse vídeo não esquece de me seguir lá no Mixer, tá? Mixer.com barra blog Halé, porque tá rolando live lá todos os dias. Cara, acordei hoje com uma notícia, eu falo bombástica porque é uma bomba e é uma notícia que se for confirmada vai mexer aí com o desejo de vários jogadores aí da Xbox Live, principalmente aqueles que deixaram de adquirir um Xbox por conta disso. Eu tô falando nada mais nada menos de um rumor galera, que anunciou, que foi vazado aí, né? É uma fonte que tá passando de mão em mão igual um telefone sem fio, por isso que eu tô deixando bem claro que é um rumor, mas que se for confirmada realmente... Eu vi anunciado em alguns Halé News anteriores galera, a possível fusão aí de Xbox Live com Xbox Game Pass, um serviço que tá fazendo muito sucesso, mas em contramão muita gente tá reclamando aí da Xbox Live e tá deixando a desejar com os jogos. A questão é, de acordo com a imagem que foi vazada, esse site que tá dando a notícia é o Windows Club, tá? Então tô trazendo a notícia fundamentada a partir deste site, e de acordo com ele e com essa imagem vazada aí, o serviço de Xbox Live vai ter categorias de assinatura, inclusive incluindo aí Xbox Game Pass. Bom, eu vou ler a matéria na íntegra pra vocês, tá? Como o título já diz tudo, temos aqui um rumor de um possível anúncio que poderia ser revelado na E3 de 2018. São muitas especulações a respeito do Xbox Game Pass pra E3 de 2018, desde os novos títulos anunciados e uma possível unificação do Netflix dos jogos com a Xbox Live Gold. Se você gostou da ideia, você vai gostar da notícia. Bom, muito acalmou nessa hora, foi vazada uma suposta tela dos próximos planos de assinatura que a Microsoft pretende dispor pros seus clientes. Um deles, inclusive, libera o multiplayer gratuitamente. O plano 1 seria o seguinte, galera, Xbox Live Gold Premium por 60 dólares por ano, incluindo jogos gratuitos todos os meses, num total de 48 por ano, lembrando aí que são 4 jogos, 2 de Xbox 360 e 2 de Xbox One, promoções semanais nos jogos e acesso ao Game Preview. O plano 2 seria uma unificação Game Pass com Live Gold, 160 dólares por ano, jogos gratuitos todos os meses, 48 por ano, promoções semanais nos jogos, acesso ao Game Preview e mais de 100 jogos no Game Pass. E o plano 3, Xbox Live Silver, é grátis, em que você pode usar o multiplayer do Xbox Live, na Xbox Live, né? Pode usar o chat e game stream, streamar, galera. Assim como vocês estão acompanhando essa imagem de fundo aí, que por enquanto é um rumor, mas é uma imagem impossível, uma imagem vazada, isso pode mudar muito a forma como outros jogadores veem o Xbox. Eu tô falando da galera que decidiu comprar um Playstation porque podia jogar online gratuitamente. Tô falando de jogadores aí que deixaram, sim, de adquirir um Xbox por conta disso. Então, o que eu tô trazendo pra vocês mais uma vez, antes que venha a galera do mimimi falar, são rumores, tá? Assim como o site, o Windows Club aqui no caso, pegou essa matéria, publicou essa matéria com essa suposta foto vazada, eu estou replicando do que poderia ser uma chance de um novo serviço anunciado na E3 de 2018, que por sinal, a gente vai cobrir aqui. Eu quero opiniões e gostaria muito que cada um de vocês compartilhasse esse vídeo, porque é importante saber a opinião de vocês, sem contar que vocês ajudam o blog Halé, tá bom? No mais, galera, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, divulga esse vídeo aí no seu Facebook, WhatsApp, manda nos grupos. E pra você que não me segue no Mixer, mixer.com.br, tem live lá todos os dias. Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles, blog Halé. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante, tá? No mais, estamos juntos e misturados, como eu sempre falo. Aquele abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Fui, valeu moçada.